Este acidente, registrado próximo da comunidade de Vila Bonita, em Pato Branco, na PR-493, aconteceu na última quinta-feira, dia 8. A colisão frontal entre um Fiat Strada e um Ford Ka deixou os condutores de ambos veículos gravemente feridos. A vítima da mini-picape precisou ser desencarcerada pelo corpo de bombeiros. No início da noite deste domingo, Valdemar Fernandes, de 56 anos, condutor da estrada, acabou falecendo em decorrência dos ferimentos.